Um estudo do Instituto Patrícia Galvão mostra que mais da metade dos brasileiros apontam o apoio do Estado como um fator importante para as mulheres saírem da situação de violência doméstica no Brasil. E hoje, no Dia Internacional da Mulher, conversamos com representantes do movimento feminista que destacam a importância de implementação das políticas de acolhimento. Acompanhe na reportagem de Gihana Rodrigues. De acordo com a pesquisa do Instituto Patrícia Galvão, redes de apoio e saídas institucionais para mulheres em situação de violência doméstica no Brasil, 53% dos brasileiros acreditam que o apoio do Estado é essencial para romper esse ciclo. Os centros de referência também são defendidos pelos movimentos feministas como uma necessidade. Mas a proposta dos centros é justamente acolher, recepcionar todas as mulheres que procuram por uma orientação, por uma escuta qualificada e sensível, para que ela consiga encontrar condições emocionais e psicológicas, para ela mesmo traçar um plano de segurança com apoio da técnica que permita, né, que permita essa mulher redirecionar sua vida em novas bases, em bases não violentas. Então, os centros de atendimento, eles têm que ter minimamente assistentes sociais, psicólogas e assessoria jurídica. As casas de acolhimento são locais sigilosos, que servem de moradia temporária para as mulheres que correm risco de serem mortas por violência doméstica. Já as casas de passagem são locais de atendimento imediato para traçar um plano de segurança com medidas que serão necessárias para proteger as vítimas. Duas políticas de acolhimento que são fundamentais. Se não tiver um lugar onde ela possa estar em proteção, na casa de um parente, que nesse momento é difícil, é complicado, a casa de passagem e a casa de abrigos, elas são fundamentais pela questão da preservação da vida dessas mulheres, e dos seus filhos também, que nesse ambiente de violência, estão também vivenciando essa experiência de terror na vida deles. No ABC, graças à luta das mulheres, duas casas-abrigo foram criadas por meio do consórcio intermunicipal, que reunia as sete prefeituras da região. Agora, com a saída de três prefeitos da entidade, entre eles o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, do PSDB, as mulheres temem que o orçamento dos equipamentos seja prejudicado. O consórcio tem uma importância fundamental, inclusive, repito, para otimizar recursos públicos. Então, falta inteligência para esses gestores, ou falta bom senso para esses gestores, entender a importância de um projeto que, quando foi criado, realmente lhe serviu para inspirar outros consórcios no país, e as casas-abrigos regionalizadas também. E o quanto a gente pôde, nesse período, salvar a vida de mulheres e trabalhar também o fortalecimento do desenvolvimento saudável, mais saudável, de crianças que passaram por nós. O governo Bolsonaro sucateou e cortou recursos do orçamento de programas de combate à violência contra a mulher. A expectativa é que, com o governo Lula, novos investimentos sejam feitos na área. Nós estamos muito esperançosas, a partir do anúncio feito pela ministra Cida Gonçalves, ministra da Mulher, que tomou posse em janeiro de 2023, que nós teremos novos investimentos orçamentários, que permitam diversas cidades dos 5.560 municípios brasileiros virem a implantar um serviço especializado de atendimento à mulher, que vai funcionar no antes, durante e depois.